A vida é o primeiro direito garantido pela nossa Constituição. O artigo 5º fala da inviolabilidade da vida humana. Eu sou a favor da regulamentação, da descriminalização, da legalização do aborto, porque eu acredito que as mulheres devam decidir sobre os seus corpos. Eu estou aqui não somente como padre, somente como ser humano, como ser humano, como cidadão, para defender aqueles que não podem se defender, aqueles que não podem gritar no ventre materno. Eu acredito que isso seja um problema de saúde pública, já que a gente tem um número tão grande de óbitos, a gente tem um número de internações. As mulheres sempre abortaram, elas sempre vão abortar. Como nós podemos decidir se alguém pode viver ou não viver? Se nós legalizamos o aborto, nós perdemos todo o direito, nós perdemos moral em enfrentar qualquer tipo de violência. Quando o Estado nega olhar para essas mulheres, ele se omite da responsabilidade. de morir no intento de generar uma nova vida aposta da própria. A penalização absoluta do aborto nos fala de um Estado que não reconhece o direito da vida das mulheres, especialmente das que vivem em condições de pobreza, que são a maioria, criando situações... ... ... ... ... ...